O Piquet acompanhava uma prova do sul-americano de kart em Florianópolis quando soube da notícia do grave acidente com Ayrton Senna. O piloto preferiu deixar o cartódromo e passar o resto do dia no hotel. Triste e abatido, Piquet recebeu a notícia da morte de Ayrton Senna pela televisão. Morreu Ayrton Senna da Silva. Tem muito o que falar. Eu tive o mesmo tipo de acidente exatamente há sete anos atrás, na mesma curva, no mesmo dia, 1º de maio. Tive mais sorte que ele. E o que houve agora com o Senna foi a quebra de uma suspensão traseira, que dá para ver nitidamente que o carro nem fez a curva. E com aquela velocidade, com pressão dinâmica da asa traseira, se quebra alguma coisa atrás, a parte da frente levanta e você fica... o carro não fica dirigível. Então é uma... realmente é uma pena o que houve. Eu acho que na hora do impacto também, a roda dianteira que encostou primeiro no... na parede, ela deve ter voltado, dirigido direto para a cabeça do Senna e deve ter sido uma das razões. Com o talento e com a vontade que o Senna tinha, queria bater todos os recordes, bater o recorde de Fangio, que seria impossível só continuar trabalhando na equipe. Sem dúvida ele teria um... fazer... continuar com a sua grande carreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.